Ora, boas pessoal, tudo bem? Fala Pratói e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal, desta vez um vídeo diferente aqui, é um vídeo que eu já não faço há imenso tempo, já fiz um vídeo destes logo no início do canal, que é o facto de perguntas e respostas, no qual vocês vão perguntar aqui algumas coisas aqui do Pratói, no qual não sabem, a maior parte da pessoa já me segue, pronto, já sabe alguma coisa ou outra, mas não sabe assim tanto. Bem, como vocês sabem, muitas pessoas inscrevem-se e não vão ver os vídeos antigos, eu já fiz um perguntas e respostas, se vocês me verem perguntar qual é que é o vídeo, eu sinceramente não sei qual é o vídeo, porque eu já tenho 831, 832 vídeos, por aí em diante, por isso já são muitos vídeos, muitos vídeos aqui no YouTube, então muitas pessoas às vezes têm, como é que eu vou dizer, têm a curiosidade de saber algo mais aqui do YouTube, tipo, eu transmito o que eu sou e essas coisas todas, muita pessoa já sabe, mas muitos inscritos às vezes veem os vídeos e não ligam assim muito, por isso têm aqui a oportunidade, têm de escrever na secção dos comentários, o que é que vocês querem perguntar, vamos perguntar coisas com jeito, por amor de Deus, não vamos a perguntar coisas obscenas e nada dessas coisas, porque já são uma pessoa com a humidade e já são um cote e essas coisas, não, sério, vocês deixem as vossas perguntas aí na secção dos comentários, que é para isso mesmo, que entretanto, irei fazer um vídeo de resposta, irei fazer um vídeo de resposta, irei responder às vossas perguntas em vídeo, não sei se vou trazer alguém ou não para me ajudar nessa questão, por isso vocês aqui é uma excelente oportunidade para conhecer um pouco mais aqui do ProToy, e por isso vamos deixar aqui um mega apoio neste vídeo, porque vocês têm sido excelentes, não terem razão de queixa para tal, aquele vídeo, o anterior que fiz, da lâmpada e o ProToy super sexy, teve uma boa aceitação pelo parto do pessoal, ajudaram imenso no vídeo, divulgaram bastante o vídeo, por isso vamos divulgar este vídeo, também não custa nada, vamos ver se conseguimos atingir pelo menos os 100 likes, 100 likes pessoal, é algo que a gente tem conseguido atingir nestes últimos dias, por isso, um FAQ, acho que é FAQ, FAQ e exatamente perguntas e respostas, vocês agora vão fazer as perguntas, e então eu posteriormente vou deixar este vídeo uns 2 dias ou 3 no ar, para vocês fazerem as perguntas, porque nem toda a gente vem ao Youtube todos os dias, por isso vou dar mais uma oportunidade a estas pessoas, porque eu mais ou menos dia sim, dia não, 2 ou 3 dias ponho vídeos, mas este vídeo vai ficar um pouco mais tempo, para dar uma oportunidade a estas pessoas que não veem muita frequência, não são frequentes aqui no Youtube, por isso, façam as vossas perguntas aqui na secção dos comentários, não custa nada, ok? E espero eu que vocês ajudem a ajudar este vídeo, porque muitas pessoas, às vezes, estes vídeos não aparecem na box, e com o botãozinho do like, apá, pode aparecer nas boxes das outras pessoas, já tem acontecido isso, e o Youtube box, tipo, está variada, por isso, vamos usar aí um... não é... olha, esqueço o nome, acho que é... não é... é uma coisa qualquer assim, é inglês, o termo é inglês, eu queria falar agora inglês, mas não sei falar inglês, já, pum, vamos deixar aí pelo menos uns 100 likes neste vídeo, e, então, vemos-nos no próximo vídeo, no qual irei responder às vossas perguntas, vai ser um vídeo com bastante edição, espero eu, né? Se eu tiver tempo, faça uma edição, para ficar uma coisa engraçada, e estas coisas todas, se não tiver edição, é porque eu não tive tempo, ok? Então vá, maltinha, espero que o vosso apoio, espero que tenham gostado, e deixem as vossas perguntas, aqui em baixo, na secção dos comentários. Beijinho, like a box, pula!